É o Case Especiais em GD. Eu convido agora, com os aplausos de vocês, Felipe Trindade, do Case Localiza. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer aqui à BDGD pelo convite, pela oportunidade. Falar sobre esse projeto é um motivo de muito orgulho para nós da Localiza. Como todos, acho que a maioria das empresas procura estruturar planos de redução de custo e a gente esbarrar em uma fonte sustentável que alinha a redução de custo. Foi um grande sucesso para nós. Então, a gente tem felicidade muito grande de estar aqui. Obrigado, Gabriel, também pelo convite. Me apresentar rapidamente. Eu sou gerente de administração da Localiza. Trabalho na administração há 10 anos. E há dois anos e meio como gerente direto das filiais. Então, está sobre a nossa gestão lá cerca de 699 pontos de operação da Localiza. E nosso maior desafio é como fazer essa gestão tão eficiente de tantos pontos de vendas e como trazer soluções para todos esses lugares. A gente está aí de norte a sul do país. Então, esse é o maior desafio. Fazer gestão à distância e ainda fazer gestão com inovação. Quando alguém tem uma ideia, tem uma teoria que fala que, ao mesmo tempo que você teve uma ideia, sete outras pessoas no mundo também tiveram essa mesma ideia. Eu acho que o que distingue aqui o sucesso de uma ideia é o que a gente faz com ela. O boom de inovação que a gente tem hoje faz com que a nossa ideia de de manhã, de tarde, já possa ter até velha. Então, essa agilidade que a gente precisa ter na inovação é fundamental para a gente ter um case de sucesso, uma garantia de sucesso. O que a gente fez foi procurar alguém ou alguém que abraçasse esse plano ousado da Localiza. A nossa ideia aqui desse projeto é cobrir 100% da nossa operação e assistir cerca de 90% do nosso consumo em cada ponto de venda com energia renovável. A gente encontrou no mercado uma empresa com quem a gente casaria. Os contratos são muito longos para esse tipo de projeto. Então, hoje a Localiza está casada lá com a Axis, é uma empresa de São Paulo, que abraçou o desafio e foi tão ousado quanto a Localiza nessa ideia. Como fazer isso num país com essa dimensão, com essa proporção e como garantir que a planta, o site da Localiza, estivesse 100% assistido por energia sustentável. A gente começou essa parceria em 2015, quando a Localiza e a Axis abriram quatro fazendas solares. Desde lá, a gente vem trabalhando na conexão dessas fazendas, na geração, na distribuição de crédito. E, a partir desse ano, a gente tem um rollout de desdobramento para cobrir os outros porcentos que estão fora dessas fazendas. Nosso panorama de projeto, a gente tem essas quatro fazendas em quatro localidades do país, uma usina em Minas, uma em Goiás, uma no Rio de Janeiro e uma em Pernambuco. Todas elas já estão em operação e, juntas, elas assistem 30% do consumo de energia da Localiza e cobrem 90% do consumo de cada ponto de venda. Então, essa é a estratégia. Não é só gerar a energia, mas sim tentar cobrir 100% da necessidade para a operação da companhia. A gente tem, em divisões, 478 agências de aluguel de carros, 121 agências franqueadas no país e 100 lojas das seminovas. Então, a nossa rede abrangei 699 pontos, dos quais a gente elegeu os 497. A gente tem uma porcentagem não elegível porque a gente está dentro de áreas de concessão, dentro de áreas de aeroportos, onde a Localiza não é o consumidor final. Então, não são elegíveis, a gente tem essa porcentagem da rede. Como eu falei, a gente dividiu o projeto em duas etapas. A primeira foi atacar os 30% do maior consumo nesses quatro estados. Então, eles são responsáveis por essa faixa de consumo da Localiza. E, desde janeiro desse ano, a gente trabalha no rollout para cobrir esses outros 70% de pontos de operação da companhia. Essa aqui é justamente a divisão estratégica que a gente fez. Então, a gente pegou a maior fatia de consumo como fase 1, como implantação imediata. A gente está na fase 2 hoje. E, ao longo de 2019, a gente completa 100% da implantação. Essa é a campanha que a Localiza criou. A gente tinha que fazer de forma lúdica. Nós somos hoje 8 mil funcionários. Como a gente levaria o recado da energia solar? Como a gente levaria o recado do feito, do projeto? Enfim, há tanta gente de tantas regiões do país, pessoas que têm contato e não têm contato. Então, a gente criou um mote, que é devolvemos ao mundo a energia que nos faz girar. Isso foi peça de campanha durante seis meses, no ano passado. Então, a gente ficou em todos os aeroportos, em todas as agências, com esse cartaz, justamente para a gente garantir a informação correta e que a gente criasse 8 mil porta-vozes. A gente tem um cliente, às vezes, no balcão da Localiza, que quer saber, que quer ter números. Então, a gente tinha um FAQ de pronta resposta para essa equipe poder responder e ser protagonista dessa história junto conosco. Como que ficou o decorrer do projeto? Como que a gente explicou isso para todo mundo? Então, a gente buscou 100% de energia limpa e renovável em 497 agências de aluguel de carros e de venda de carros, abastecida por quatro usinas em fazenda e por placas solares nas lojas e nas agências de aluguel. Então, a gente usa a rede como um todo. Onde a gente não tem uma viabilidade, às vezes, de fazer uma fazenda, a gente já tem um telhado muito grande. As nossas agências são grandes. Então, a gente aproveitou esse espaço, transformando uma agência em uma usina ou uma loja em usina. Todos estão conectados pelo mesmo CNPJ, pelo CNPJ Matriz. Então, foi assim que a gente fez um case de GD. O que a gente devolve ao mundo? Aqui são números especulativos. A gente está sempre calculando isso aqui com base em uma tarifa verde, que não é a realidade do país hoje. Então, esses números são os menores, justamente para a gente também ser cauteloso na promessa, no discurso. Então, a gente tem aí uma redução de 3 mil toneladas de CO2, comparado à geração comum. Aproximadamente 22 milhões de quilowatts gerados durante todo o projeto. E a gente fez algumas compensações para a gente ter também, de forma mais clara, para que todos entendessem o que a gente está compensando com isso. Então, a gente puxou uma frota, justamente para ser uma empresa de aluguel de carros. Como que a pessoa faria esse link conosco? Então, a gente compensa 1,9 milhão de quilômetros rodados de automóvel ou a 76 mil árvores plantadas. Então, foram ferramentas que a gente criou para fazer essas comparações. A Localiza, desde 2018, é signatária da ONU. Então, a gente tem um dever, uma missão maior também, de garantir as premissas dos pilares onde a Localiza está inserido. Então, esse projeto diretamente contribui com esses pontos de boa saúde e bem-estar, energia sustentável e limpa, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, combate à alteração climática e vida sobre a terra. Então, diretamente a gente está ligado a essas premissas e ao nosso compromisso. Bom, nem só da energia a gente vive, a gente teve que desdobrar diversas outras ações dentro da Localiza. Então, a gente tem uma automação da sede. Para quem passou e não viu aquele prédio gigante lá no Cachoeirinha, é da Localiza. Aquele prédio é 100% sustentável. Ele tem diversos projetos que acontecem ali dentro, de automação. Durante o ano de 2019, a gente tem a troca dos aparelhos de ar-condicionado para o modelo, hoje no mercado, considerado sustentável. O uso de lâmpadas LEDs. A gente migrou aí 40% do site, ainda tem 60% para migrar. E agora com um cuidado maior, tendo a energia solar. E a gente tem campanhas de redução de custo a cada dois meses. A gente tem uma divulgação nacional sobre isso. Eu trouxe aqui o vídeo do nosso projeto. É o vídeo que a gente veiculou aí no YouTube com maior acesso da Localiza até hoje, mesmo não sendo diretamente o produto, mas eu queria compartilhar com vocês. Já imaginou se a gente pudesse devolver ao mundo toda a energia que nos faz girar? Bom, nós tivemos uma ideia de trabalhar em parceria com o meio ambiente. E colocamos em prática, construindo nossa própria usina de energia solar. Ou melhor, 4. Em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Pernambuco. Essa estrutura terá capacidade suficiente para abastecer até o fim de 2019 todas as agências de aluguel de carros e lojas seminovos com 100% de energia limpa. Com isso, devolveremos ao mundo economia de energia e menor emissão de dióxido de carbono. E as inovações não param por aí. Outras ações de uso inteligente da energia também estão sendo implementadas. É assim que produzimos e devolvemos ao planeta toda a energia que utilizamos. De um jeito moderno, pioneiro e sustentável. Afinal, uma ideia como essa tem muita energia. Bom, esse é o vídeo que resume toda a implantação da Localiza. E eu trouxe aqui alguns números do que a gente fez em 2018, do que a gente contabilizou até agora. Até o momento, até dezembro, na verdade, a gente gerou 294 mil kilowatts. Lembrando que uma das maiores dificuldades que a gente tem é a conexão das usinas, é garantir que esse crédito retorne, como que a gente vai enxergar isso em conta. Então, a gente ainda enfrenta isso, o que torna difícil a estrada. E o que a gente compensou? Então, a gente, até agora, 28 toneladas de CO2, equivalente a 27 mil quilômetros de carros rodados, ou 142 árvores plantadas. Esses números fizeram parte do release da Localiza de 2018. Então, foi extremamente relevante para a gente quando a diretoria de finanças e RI divulgou isso ao mercado, principalmente ao mercado externo. chama muito a atenção do mercado externo. O investimento de um país tropical, justamente no que a gente mais tem, que é sol. Então, os acionistas da Localiza do exterior ficaram encantados com as iniciativas que a gente tem aqui no Brasil. Realmente surpreendeu. É algo que eles não esperam lá. Então, foi bem positivo para a gente. É isso que eu tinha para compartilhar. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.